Está no ar o bombando na rede! Pode falar a verdade, homens acima dos 50 anos como George Clooney, Keanu Reeves ou Brad Pitt chamam muito a atenção do time feminino, certo? Mas de uma coisa você não sabia, que encontrar beldades anônimas assim é mais comum do que imagina! Pra começar, Irving Randall. Esse americano ganha vida como modelo. Várias marcas famosas de relógio, roupas, bolsas, óculos e tantos outros itens tem Randall como garoto propaganda. Todo esse sucesso não é à toa não. Irving tem 52 anos e um físico de dar inveja. Faz tanto sucesso que normalmente é convidado pra programas de entrevistas na TV ou no rádio. Em sua página de Instagram é possível ver fotos de diversas viagens e trabalhos que ele realizou. Ele não revela o quanto fatura por ano com seus trabalhos, mas de uma coisa é certa. Trabalho é o que não falta para Irving. Outro modelo de encher os olhos é Aidan Chow. Esse inglês de 50 anos vem tirando o fôlego de muitas fãs. Até pouco tempo era um desconhecido e foi descoberto enquanto caminhava nas ruas de Milão. Antes de ser clicado para uma grife famosa, Aidan escreveu alguns livros de romance e poesia. Olhando seus trabalhos é possível entender o sucesso, né? São inúmeras capas de revistas e catálogos de moda masculina. Com barba e cabelos brancos aos 50 anos, Chow tem um estilo tipicamente inglês, né? Da Inglaterra para a China, esse é De Xion Wang. Aos 80 anos ele causou furor ao participar de um desfile de moda. Começou a cuidar do corpo aos 50 anos. Treina diariamente. E pratica diversos tipos de esportes, como patinação no gelo. Após sua aparição no desfile de moda, diversos vídeos foram publicados na internet. Quase todos com milhares de visualizações. E olhando assim, Wang está realmente em plena forma física, né? O Bombando na Rede volta na semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!